O Brasil passa a ter exclusividade na exploração de um mineral que é encontrado nas águas do Atlântico Sul. A novidade deve promover desenvolvimento tecnológico e econômico aqui para o país. O contrato foi assinado entre o Serviço Geológico do Brasil e a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, órgão ligado à ONU que regulamenta a exploração na área internacional dos oceanos. O país vai explorar com exclusividade pelos próximos 15 anos crostas ricas em cobalto, níquel, platina, manganês, talho e telúrio. Esses materiais são utilizados, por exemplo, no refino do petróleo, em objetos capazes de suportar altas temperaturas e também na radiografia. A proposta do Brasil estava em análise desde 2013. 2013 é o primeiro país do Hemisfério Sul a assinar contrato com a Autoridade Internacional, entrando assim para o time de nações que estão na linha de frente em pesquisas minerais nos oceanos, incluindo Rússia, Noruega, França, China, Alemanha, Japão e Coreia do Sul. Isso se traz também todo um processo de desenvolvimento tecnológico, de recursos humanos, e é o Brasil, digamos assim, entrando dentro de uma nova fronteira exploratória de conhecimento que eu espero que vai trazer não só recursos econômicos, mas também recursos humanos e tecnológicos para o nosso país. O Brasil vai estudar e explorar recursos minerais numa área de 3 mil quilômetros quadrados, numa região conhecida como Alto do Rio Grande, a 1.500 quilômetros do Rio de Janeiro. Os primeiros cinco anos do contrato serão para conhecer a região. Duas expedições vão coletar dados e também amostras de água e minerais. A proposta envolve também universidades e cooperação com outros países, fortalecendo relações internacionais, técnicas e científicas. Para desenvolver o plano de trabalho, vão ser necessários mais de 11 milhões de dólares. Nos últimos cinco anos, já foram investidos cerca de 60 milhões de reais em pesquisas no Atlântico Sul. Os recursos vieram do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Nós conhecemos muito poucos oceanos, particularmente o Atlântico Sul, a área dos oceanos talvez seja menos conhecida, e a nossa ideia é que esse projeto traga esse desenvolvimento, e além disso, uma cooperação mais efetiva com os nossos países vizinhos, tanto na América do Sul quanto na África, que são banhados por esse oceano. Com o contrato assinado, o país passa a fazer parte de um grupo de nações que estão na linha de frente em pesquisas minerais nos oceanos. Entre elas, Rússia, Noruega, França, China, Alemanha, Japão e também Coreia do Sul. E aí